Eu estou no Mercadão Municipal, aqui onde tem um fluxo muito grande de pessoas que vêm comprar, fazer suas compras diariamente de frutas e verduras. Muita rachadura, muita infiltração, mas o prefeito está com a equipe de infraestrutura fazendo a revitalização e recuperação. Prefeito, obra de cuidar do patrimônio público sendo executado na sua gestão. Vamos deixar o Mercadão todo arrumado para as pessoas que mantêm aqui o seu comércio, mantêm suas bancas vendendo suas verduras, seus legumes. Isso aqui nós não podemos deixar em nenhum momento que essa chama se apague. Vamos deixar sempre, acima de tudo, todo reformadinho, todo pintado. As rachaduras que estavam abertas aqui, o piso que está comprometido agora vai ficar bom. Vamos dar uma reforma geral, ou seja, é um dever e direito de um bom gestor zelar do nosso patrimônio. Isso aqui é do povo, isso aqui é nosso. Cuidar de você é cuidar do povo. Fique em casa que nós trabalhamos por você.